Se você pensou que o futuro com robôs demoraria para chegar, nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Você sabe o que é RPA? Se ainda não conhece, vai ouvir falar bastante sobre essa tecnologia nos próximos anos. O RPA nada mais é do que a automação robótica de processos, uma tecnologia que vem sendo apontada como uma das grandes tendências pelo Gartner, por exemplo. O Gartner prevê que até o final do ano, os gastos com RPA chegarão a 2,4 bilhões, o interesse que pode crescer até 2030. Com certeza essa tecnologia ainda vai dar o que falar, mas o que exatamente a automação robótica de processos faz? Eu sou a Thaline e no Trends de hoje eu vou te contar o que é, quais os principais benefícios e como é utilizado no dia a dia. Antes de mais nada, você precisa saber que o RPA pode ser parecido com a inteligência artificial. Eles se diferenciam, mas há algumas soluções em que eles podem ser integrados juntos, trazendo maiores possibilidades para os tomadores de decisão. Agora vamos ao que interessa. A presença de robôs na nossa rotina não é uma novidade. No smartphone, então, o nosso contato é a todo momento. Então, como o RPA se diferencia? Mesmo sendo um termo novo, a automação robótica de processos veio com o objetivo de ampliar a robotização nas empresas. Inclusive, a expressão pode dar a sensação de que estamos falando do trabalho de robôs em uma fábrica. Mas, na verdade, esses robôs são digitais, são os famosos bots. Esses bots conseguem processar vários dados no dia a dia e não se sentem cansados com esse trabalho, facilitando muito para um funcionário que não precisa mais dedicar tempo para esse tipo de função, podendo concentrar em tarefas mais estratégicas. Seu uso pode otimizar tarefas repetitivas, reduzir custos e melhorar processos. Então, por exemplo, se uma tarefa que antes exigia ação humana, o RPA automatiza, incluindo trabalhos simples como preencher um formulário ou até mesmo o mais complexo como atendimento ao cliente. Para aquele funcionário que gasta horas preenchendo planilhas, imagina o tanto de tempo que economizaria com o uso dessa tecnologia. Existem uma série de processos que podem ser automatizados com o RPA, como, por exemplo, contas a pagar e receber, faturas, pedidos de venda, folhas de pagamento, funções de recursos humanos, departamento pessoal e outros. Muito legal, não é mesmo? Agora que você já sabe o que é RPA, suas vantagens, em qual situação é utilizada, como esses bots são criados. A partir de qual tecnologia? Primeiro, para desenvolver um RPA, é preciso um aplicativo de software, como, por exemplo, o Power Automate, da Power Platform, que oferece uma ferramenta low e no code de desenvolvimento. Isso quer dizer com pouco ou quase nenhum código de programação. Há alguns outros aplicativos que também podem ser criados com RPA. No entanto, exigem certos conhecimentos em linguagem de desenvolvimento. E aí, me conta, o que você achou de conhecer mais sobre RPA? Conseguiu entender o que é essa tecnologia e como ela pode facilitar muito o dia a dia de uma empresa? Antes de encerrarmos por aqui, eu te convido a aprofundar mais sobre o tema em um artigo que temos no nosso site. No link da descrição desse vídeo, você pode acessar a leitura completa. Tem algum assunto sobre tecnologia que você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo e aproveite para compartilhar o vídeo com seus colegas. Nos vemos no próximo Trends. Até a próxima!